O que eu boto aqui dá certinho A gente sempre fala das questões de escala e de grandeza No tempo que eu vou falar de uma instituição de biofísica Eu sempre faço um questionamento assim, né? Vocês têm que se preocupar com a física ou com os seres vivos? Os seres vivos vão desde uma baleia que é enorme até uma bactéria Não vou nem falar vírus, porque até hoje eu não sei se esse vírus é considerado É considerado? Existem diferentes, né? É, mas enfim, esse é o instrumento, até que limite lá a vida, né? E se existissem seres multigrantescos, eu rindo, né? Por exemplo, se isso tiver limite das cores superiores a gente, porque eles são gigantescos Não tem antes que não podem ter um pouco físico É mais igual, é um bocadinho assim, só para tirar algo, mas é um pouco isso também E você pode ver que tem toda uma visão também É, quem é mais evoluído? É, como a gente vai definir quem é mais evoluído ou não, né? A gente sabe que os organismos vivos se adaptam de acordo com as circunstâncias Só que até quando colar no convívio dá uma tendência de que um é melhor que o outro E isso, como a gente vai definir quem é melhor do outro, né? Vou tentar afetar o convívio A hoje, ela fala do movimento Único e dimensional Só que esse, esse aqui eu não dou a palavra não Eu quero dar a palavra um pouco mais conversada com vocês O que acontece? Como você vai pensar em um novo piano A primeira coisa que vem em mente para você São as formas de um novo piano Que é a sorvete, né? S igual a V E A A A velocidade, que é V Igual a ela parece Sobre, sobre a papel Só que fica, isso aqui fica meio morto, né? Você se vê uma forma automática E aí você ativa ela E não pega muita informação das coisas que estão acontecendo Tem mais algumas coisas que estão acontecendo Isso, isso, tem a Tem a estoura do ché Mas eu vou estar comentando Vou estar comentando elas E não vou falar melhor A primeira coisa que eu Desculpe É uma coisa que eles chamam de Água de grandeza Água Chica Beleza E as observações para ela é o que é o tempo e o que é o espaço. Depois do alicinho, eu vou arcar o que ele chama de mó viola. E aí, essa coisa eu não quis chamar de movimento temporal, porque você pode ter movimento, o questionamento é, você pode ter movimento se você não tiver tempo? Não dá para não pensar nisso? Será que a gente dá para definir que o alto está se movendo sem ter o controle do tempo? Não, o alto vai ter velocidade, que é o espaço do tempo. Mas será que você pode determinar... Quanto se moveu? Isso. Você vê que isso vai estar relacionado com a forma que a gente vê sempre em um terceiro. Você vê, se você está com um carro cheio de gasolina, um motorista tem a noção de quanto que anda o carro no tanque cheio. Ele não precisa saber o tempo para comer. Só com a noção que eu estou falando. Isso vai estar relacionado com a energia que o carro tem. Entendeu? Então, você pode definir como as coisas ficam, escorrem, sabendo a energia. Aí eu brinco que, quando você fala de temporal, você tem essa questão de presente, passado e futuro. Uma vez, uma vez, todo mundo pergunta, né? Quando você perde, você esquece as coisas. Eu tenho certeza que não é que você esquece as coisas, mas quando você perde, você perde essa noção de o que é passado, o presente e o futuro. As coisas que não podem ir em um lugar aliás, você perde esse fim da meada. A lógica temporal, você perde. Aí, a outra lógica que anda. E aí você consegue ter essa noção de movimento, de como que as coisas se construiram. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só que para isso, eu discurpo o que a gente chama de zero de... zero de dimensão. E depois... Zero de dimensão... E para terminar, essa palavra, composição, você vê que isso aqui tem em mim... A composição do movimento, parece que aqui você está falando de pintura, de arte. E não é por hora que a composição do movimento, ela foi... Foi descoberta por Galileu, lá foi vestido por Galileu, que é exatamente na época do renacetismo, que você queria fazer pinturas cada vez mais perfeitas, pensando na forma, né? Há um retorno para essa coisa de KZ, esse tipo de figura aqui, que... Nós, todo o mecânico do corpo próprio, tem até um pouco de cultura. Então, se vê que a física, dá para sempre interligar a cultura em que... E aí, os físicos pirem... Caso, caso, a outra informação... Aí, tá aqui... Até aqui... E aí, é aí? Et puis, ... Hatso Aqui em você já tinha... E aí... E se der tempo, eu vou fazer uma aula mais curta, porque eu acabei chegando para as aula. E se der tempo, a gente pode discutir um pouquinho. Eu quero mais que você lhe bate-papo, porque eu acho que a primeira aula tem que ser filosófica mesmo. Essa que é a primeira aula do seu, você perde a magia da física, se você tiver o início de ser dilúdico. Você perde a magia, você começa a fazer conta das aulas seguintes, e aí você fica assim, né, pô, eu não tenho romantismo mais, né. Então vamos lá. E, para finalizar, falar sobre o movimento, movimento. Espaço, temporal. E aí, o topo que entra aqui, é a verdade de você falar sobre relatividade. E como é onde ficou as coisas. Perfeito. Vou colocar aqui de capital. A primeira coisa que me vem na cabeça, quando você tem esse tempo, é o início e o fim das coisas. Você sempre vai estar preocupado em física, no início do fim das coisas, a gente nunca sabe o que acontece no meio. Entendeu? Toda vez que vocês vivem esse símbolo aqui, o elo, delta alguma função, no caso do tempo, Eu quero que você sempre me pegue a seguinte coisa, se isso é uma novação, quero dizer que eu estou pegando o tempo final, diminuindo o tempo inicial. Tudo bem? Porque na física, a gente só sabe o que trabalha em lógica, a lógica do que aconteceu e do que não, do que vai acontecer. A gente tenta perder. Ou a gente tenta perder no futuro, ou a gente tenta perder o que aconteceu. Mas no meio do caminho, a gente nunca sabe o que acontece. É sempre uma coisa assim. Você tem um caminho, você tem um caminho que vai coincidir com um pequeno caminhãozinho. Você sabe que o início, essa primeira forma, o que acontece no meio, o barulho, o amassado, A gente até pode chegar a várias formas, mas é muito complicado você estudar o que acontece na doente ou na prisão. É muito mais fácil saber o que acontece no início e depois no bar. Descobrir o que acontece no final. Vou tentar analisar aqui os maneiros todos juntos. Entendeu? Como se fosse amassado de um quanto o outro. Na questão dos seres vivos, a primeira coisa que você pode se questionar é Por que o tempo passa? Os seres vivos, eles têm... Cada um tem um tempo de vida, né? Um cachorro, demora o quê? Um pouco tempo? Dois anos. De vida, mais ou menos, né? Dois anos de vida. A gente começa a discutir se o ser humano chega a... Se o ser humano chega a mais de 100 anos, tem uma anestesia que diz que os centenares estão aumentando o mundo. Isso reflete o fato de que a nossa medicina está melhorando, né? E aí você pode pensar o seguinte, você vê como é que isso modifica a vida social? Você tem um chute para a medicina e que é um tese que está relacionado com o físico que as crianças estão passando o tempo. Você modifica com a sociedade, porque é uma sociedade que antigamente tinha que viver... Quando o tempo morria com 65 anos, como era lá na antiguidade, que não tinha nenhuma... Morria porque não tinha nenhum vídeo de saneamento, agora você pode pensar em... Em posto de arregada certa que você estava no caminho. Você... Eu vou falar aqui a minha visão pessoal, que eu não fico em ninguém. Mas você pode pensar em casar mais tarde, porque você tem noção de que você vai viver mais tempo. Na média. Eu acho que isso acaba acontecendo na cabeça das pessoas. Antigamente, eu não tinha isso. A visão é que tipo, ah, se não ocorreu a hora, então você tem que fazer essas etapas da vida o mais rápido possível. O seu criante, o meu amigo, eu vi uma história com o físico muito famoso lá do CBPF. Ele teve comentando com a garra que o fez. Aí ele falou, ah, eu tinha 28 anos, dois filhos. E estava apresentando hábitos físicos. Por exemplo, como é que a gente descobre se o tempo está passando ou não? Vocês já vão pensar, se você estivesse numa... Uma sala completamente vazia, branca e sem nada, esquisito aliado. Como é que você ia discutir se o tempo está passando ou não? Entende? Será que tem alguns livros? Depende de quão tempo que você vai passar ou não? Depende de quão tempo que você passar. Você pode falar tanto que você sente, para que você possa exatamente crescer e poder... Ou simplesmente aqui. Como é que a gente sabe que o tempo está passando? A gente olha, ou brilma, e vê se ele muda. Tá vendo? E tem uma questão que é legal. Essa sala aqui, quem foi que falou que essa sala tem lá no estado? Porque tem uma lua. Eu não sei, não foi? A bagunça, eu acho que você não gosta, ela é importantíssima. Porque o tempo está relacionado com uma coisa que se chama entropia. E entropia, na verdade, é uma maneira de você medir o caos que há em algum pedaço do universo. E essa lei, ela diz que o tempo só passa por frente porque entropia do universo não aguentando. Ou seja, o caos do universo não aguentando. Então, o nosso ingresso, ele é como essa sala. Ela começou, ele começou todo organizado assim. Mas, à medida que as pessoas vão usando, vão passando, ela vai se balançando. Entendeu? Vão se balançando. E essa noção de, pelo saber que uma foto, nem aquela coisa da foto do jogador de futebol. Pelo saber que uma foto está no início, ou no fim, Você precisa também ter uma noção de como que as coisas vão se balançando. A imagem, por exemplo, que lhes dava é a seguinte. Quando você vê a imagem de alguém pulando numa piscina, Se você passa o caminho para trás, você, na mesma hora que eu falava, O caminho está passando para trás. Porque isso não é possível. O cara se jogava, De fora da piscina e a água toda voltava ao terra antes. Isso aí pede com a bicicletopia. E o caos tem que aumentar. E não o nível de uma bicicleta. Entendeu? Então, se você vê só uma pedreza íntegra, isso vai complicar lá na frente. A questão do espaço, gente, é a seguinte. Eu tenho que falar do espaço, mas sobre o óbito de grandeza. Quando eu vou falar de óbito de grandeza, Há um termo de ponto que eu quero comentar com vocês, É a questão da potência de 10. Eu vou colocar assim. Potência de 10. Que é o óbito de grandeza que vai estar relacionado com todas as medidas físicas. Por exemplo, eu posso questionar vocês. Eu não fiz a contagem de alunos aqui. Mas eu posso demorar o óbito de grandeza de quantos alunos eu tenho. Eu me questiono assim. Poxa, eu tenho 0 alunos? Não tenho. Eu tenho 100 alunos aqui? Também não tenho. Agora eu tenho último. Quando eu pego o meio termo entre 0 e 100, Eu pego 10 e eu pego a próxima. Então eu posso falar que o óbito de grandeza da minha turma é de 10 alunos. Eu posso ver desde 10 alunos exatos, vou até 20, 30. E aí você tem que perceber que existe uma sutileza aqui. Como eu vou definir o que é o elemento de um óbito de grandeza que é o outro? Por exemplo, eu disse, eu tenho 1 aluno com a pele. Eu tenho 100 alunos com a pele. Mas eu tenho aqui o meio termo, que seria 10 por pele. Agora, e se eu tivesse definido um limite melhor? Então, veja só, eu estou com 10 alunos e eu posso ter 20, 20, 40, 60 e 90. Eu estou falando que 90 e 10, cada menor de grandeza. Será que eu não posso melhorar o Cristo? Será que eu posso enviar uma coisa que termina o quanto está entre 10 e 100? Uma aula de grandeza? Aí? Hã? A deão. A deão. Aí é deão. O que acontece? Existe uma linha de era. A linha de era aqui é o seguinte. É você reconhecer que 1, na verdade, está relacionado com 10 elevado a 0. Entender que 10 está relacionado com 10 elevado a 1. E que 100 está relacionado com 10 elevado a 2. E esse elevado que você vai chamar de álcool de grandeza. Entendeu? A linha de era o seguinte. O e-mail. O maior de grandeza. O e-mail entre 0 e 2 é 1. E 1 equivale a 10. Então, o e-mail entre 1 e 100 na verdade é 10. Agora, como eu vou descobrir o e-mail entre 0 e 1 e 1 e 2? Vê só se eu posso fazer isso aqui. Chamar isso aqui de 10 elevado a 1. A metade entre 0 e 1 e 1 e 2. Só que aqui é a metade da ordem de grandeza. Não vou, né? Entendeu? E aqui vai ficar a mesma coisa, né? Tá? 10 elevado a 1,5. E na verdade eu disse que tem 1,5. Entendeu? O que que na verdade é fazer elevado a 1,5? Lembra você fazer a raiz 10? Alguém tem um acupulador que faz aí, é bom? Mais 10? O celular eu acho que não faz não. Olha, então eu posso simplificar ainda com vocês. Já que não tem, você tem? Ah, deixa. Tem um jeito mais fácil. Mas, a gente não sabe que para descobrir os 10, é só a gente completar o variado. Olha, a hora que chega mais perto de 10. 10? 10, 3, 3, dá logo. Correto? 4, 4, já vai passar. Então, esse número aqui é aproximadamente 3. Então, eu quero que você entende o seguinte, Marcos. Tá? O meio termo entre 1 e 10, não vai ser a resposta 5, como a gente está acostumado a fazer na regulamenta. Tá? Para a ciência, tá? O meio termo vai ser o número de 3. E aí, não sei se vocês perceberam. De vez em quando, quando vocês veem o número de inovação científica. Não sei se vocês já repararam. Mas, geralmente, você vê o número assim. Você consegue enxergar o número representado assim. 2,3 vezes 10⁷. Você vê o número assim. 3,1 vezes 10⁵. Mas, se você nunca ver uma inovação científica correta, dificilmente você vai ver alguém que você escreveu isso. 9,10, 9,0 vezes 10⁵. Se você reparar, dificilmente você vai ver. Geralmente, o que as pessoas fazem? Em vez de escrever um número enorme, a pessoa abaixa, abaixa a vírgula aqui e aumenta a ordem de beleza lá. Elas escrevem assim. 0,9 vezes 10⁵. 10⁵. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o que é 9⁵ não é passar a ser 0⁵. Eu não estou diminuindo o número. Se eu diminuir o número aqui, eu tenho que compensar isso aumentando o número A. Entende? Como é que funciona? E por que é feito isso? Porque o número O é um número muito próximo da potência de 10. Entende? Então, é melhor eu diminuir esse valor do método para 0,9, porque o 0,9 fica mais mínimo. Ele fica... 0,9 fica muito mais próximo da potência de 0, que significa 1. 0,9 é quase 1. Então, a gente tem que construir aqui esse valor do método sempre muito próximo da ordem 0, que significa 1. Sempre um número próximo de 1. O 3, o 2, também está na ordem de 1. São próximos. Mas, por que eu não jogo? Por que eu não faço isso aqui? 0,3, 10⁵. Isso aqui não é feito porque definiu que a metade da ordem de mesa é de 3 para cima. Então, toda vez que você deu um 3 para cima, 4, você vai ter que jogar que ela é 0.4. Entendeu? Só isso. Você vê que de uma coisa bobinha, ela acabou muito confatificada. Estou falando aqui. Essa ordem é só uma ordem. É um pouquinho de coisa útil também. É, gente, é uma brincadeira relacionada com unidade, no fundo, no fundo. Eu sou um fundador, eu tiro ponto de unidade. Entendeu? Eu tiro ponto de vocês primeiro. Vocês vão ver que minha palavra é difícil. E é um ponto de eu estar cuidando da atenção que vocês têm na prova. Mas eu não tiro muito não. Minhas provas são assim. Eu dou um acento e estou de piacinha. Eu dou um acento. É, onde está a piacinha, o cachorro, né? A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. E ainda dá informação. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. A piacinha é a semelhante ao ser humano em escala de norma. E é a partir daí que o médico se esqueceu. Qualquer coisa que acontecer com esse ponto, ele vai caminhando junto à meta. E não necessariamente, em todos os casos, em física, esse ponto vai estar dentro da meta. Pode acontecer uma explosão na meta, em que cada pedacinho dela vai para um lado, mas o ponto que vai caracterizar aonde ela se encontra, ela como um todo, não como parte, vai ser um ponto imaterial, bem no centro dela. Entendeu? Esses pontos, eles existem em forma. Onde você enxerga eles? Você enxerga esses pontos quando você tem que ligar alguma coisa. A gente sabe de gravidade. É, exatamente isso. E não é só o centro de gravidade. O centro de gravidade é o centro onde todas as leis físicas estão acontecendo. Não só a verdade. Entendeu? E a lei física aqui no ponto de aula é o tempo passado. É esse ponto. Quando você pensa em um movimento em uma dimensão, você vai estar relacionado com isso. Você quer saber se uma função que depende do tempo está passando. Como você estabelece, você quer saber o valor disso no tempo inicial. Ou em... Como você quer que o tempo passe, em misturões para essa meta, você simplesmente vai vir relacionado com o quanto de tempo passou. Aqui no tipo de problema que a gente estuda, a gente vai estudar dois tipos de movimento. Um que é o acelerado e o outro que é o uniforme. Tranquilo isso, né? Então, é exatamente isso que a gente vai estudar aqui na 1ª dimensão. Como você chega em 1ª dimensão, você se queixou nisso. Olha, depois você tirar foto do início e do fim. Tudo bem? Eu sei que a única coisa que existe até então para mim em dia é o tempo que se passou. E sei também que a única coisa que eu sei é o quanto que isso, o quanto que essa meta se afastou de uma coisa só ou outra. Tudo bem? E aí você vai me questionar. Legal. Eu posso definir uma coisa chamada velocidade que vai estar relacionada com o quanto que essa meta se afastou. E as imagens aparecem. Lembrando, todas as contas delas significam o quê? Estou pegando o S da 5 vezes é espaço que ela andou. Eu vou estar pegando o espaço inicial menos o espaço final. E dividir pelo que era o tempo. Tranquilo? Só que aí você vem a questão do tempo. Se eu estou falando somente do tempo e esqueço a dimensão, você pode pensar o seguinte. Quando você tira uma foto instantânea de alguma coisa que está se movendo, parece que, na foto, você não consegue ver o membro da velocidade apontando para o lugar. A menos que você vê o rastro, o foguete, ou, sei lá, a colher que passa. Você sabe que existe uma foto. Mas você não consegue, com uma foto, determinar ele. Tudo bem? Mas, existe uma coisa que é o seguinte. Você pode chegar a duas fotos cada vez mais próximas uma ou outra. Tipo assim, eu estou andando para cá, você pisco o olho duas vezes, você vai ver o movimento para cá. Mas, se você começar a piscar o olho muito rápido, você, porque antes você vier andando três passos, você vai começar a ver eu andando um passo. Se você piscar mais rápido ainda, você vai ver eu só estou mexendo com a minha perna. E se você conseguisse chegar, se fosse possível chegar a tirar uma foto instantânea, um do lado do outro. Em que a diferença do tempo seja ínfima. E aí você tem um filme. Tipo isso, não é? Qual é o princípio do filme? O filme é isso. Só que o filme, eu quero que você entenda o seguinte. É que você não estireva no teu olho. O filme, ele são várias fotos. Só que o tempo que passa entre uma fotinha ou outra, é praticamente um instantâneo para o nosso olho. Só que o nosso olho, ele não consegue identificar um tempo tão bonito quanto aquele. É como se fosse um filme. Só que eu estou pensando em algo além. E se eu consigo se fazer uma foto entre outra, menor que um filme. A menor é o nível. Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando na temática. A gente está pensando em que você tem um delta P que vai tender a zero. Não é o valor zero, mas é tender a zero. Ao tempo muito curto. E quando isso acontece, você chama a velocidade de derivada da posição em relação ao tempo. E aí, o que você enxerga? Enquanto um, enquanto um e quero um delta, você obter a velocidade média. E essa que é a definição de derivada, você acha a velocidade instantânea. Como se fosse possível destruir exatamente qual a velocidade naquele instante. Não no intervalo de tempo. Umas diz qual a velocidade no intervalo de tempo. A outra, a gente fala qual a velocidade naquele instante. Entendeu? Mas sempre tem menos. Na verdade, o distante é um intervalo de tempo muito pequeno. No caso da derivada de espaço de tempo, seria o distante da piscada, por exemplo. O segundo está piscada. É muito rápido. Entendeu? Então, você pode aproximar isso se você for trabalhar no computador. Não existe. Um computador não existe. Um delta p, ele é zero. O que existe é um nível muito pequeno. Um computador você... A diferença... Não existe diferença em velocidade média instantânea. É simplesmente essa daqui é um delta p. E aí você percebe, né? Essa reba, ela está se movendo sobre essa reba em uma outra dimensão. Ou seja, quando ela anda na reba, ela está caminhando em uma única dimensão. E a gente fala que ela consegue não evoluir, porque ela só consegue andar em uma direção. Agora, se eu tivesse... Se eu sou o cálculo C super envolvido, posso caminhar em duas dimensões. Posso caminhar sobre um plano. Posso caminhar tanto para cá, na horizontal, como posso caminhar aqui na profundidade. Ou se você quiser olhar como se fosse a altura. Eu posso... Eu posso pensar... Se tivesse uma escada aqui, eu posso caminhar todo o meu frontal. Ou eu posso subir em uma escada na vertical. Tudo bem? É... A questão toda aqui é a seguinte. Será que eu sou envolvido só porque eu consigo andar nas três dimensões do tempo? Esse é o meu questionamento. Se você for contrário para pensar, o ser humano é que ele consegue andar nas três dimensões do tempo com a ajuda de alguma coisa. Agora, o pássaro já consegue voar. É... O pássaro... Então, será que o pássaro é mais evoluído que a gente? Ele consegue andar nas três dimensões. Então, eu estou tentando identificar isso. Se eu definir que um ser mais evoluído é simplesmente porque ele caminha nas dimensões. Aí, eu estou fazendo um papo filosófico, né? É... Que vai estar relacionado aqui com esse ponto. Eu estou fazendo um link aqui muito rápido de uma coisa e outra. Mas vamos lá. É... Quando você pensa em... Em... Duas dimensões... Gente... O que você tem que raciocinar, você sabe? É o seguinte... É... Quando eu trabalho em duas dimensões... Ou eu trabalho em três dimensões... Que não vai ser tratado aqui... Um movimento em três dimensões... É simplesmente você entender bem o que acontece em uma dimensão... E transpor isso... É o que acontece nas duas dimensões repetidamente. A mesma física que acontece nessa reba que está na horizontal... É a mesma física que está acontecendo numa reba que está na vertical. A mesma física. E o movimento que eu faço aqui... Não vai interferir no movimento que eu faço na horizontal. Eles estão relacionados. Quando o passarinho do outro... Ou quando eu trabalho no objeto, no subjeto do carro... O que eu quero que vocês pensem... É que o movimento que ele fez... Olha, se você está fazendo um pouquinho... Está com o chão. Eu vou me perguntar se ela vai ser como uma partida. Entendeu? Essa balinha aqui... Vocês vão ver lá? Vou tacar as duas coisas para cá. É... 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 Quando ela cai... Ela tem dois movimentos... Que eles não vão interferir com o outro. Eles acontecem independentemente um do outro. Mas... Como é que eu vou dizer? Quando que eu... Vamos dizer assim... Você... É... Você... É... É... Gabriel... Gabiela... A Gabiela... É independente da Carol. Tudo bem. Mas elas estão relacionadas... Elas estão correlacionadas... Elas estão correlacionadas pelo fato... De que elas têm que assistir a aula... E se olhar... Entendeu? Só desse... É... 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 E... Quando você está com uma bolinha... Isso acaba fazendo a aula mesmo... É... É... Você tem... Uma correlação... Entre... O quanto que eu... Objeto... E o quanto que eu... Objeto... Só... Quem vai fazer esse casamento... O que que eu falei? Elas têm que estar aqui no mesmo lugar. Quem faz o casamento... Entre... O que acontece na vertical... E o que acontece na horizontal... Continua sendo o tempo. Por isso que eu estou querendo falar aqui... Isso é um movimento temporal. É... Quem é que faz o objeto sair... De um lado para o outro? Pra ser o tempo que fica cunhando. Quem é que vai... Relacionar... A posição... Dessa... Partícula que eu ataquei... Que vai estar... Uma certa posição aqui... Na horizontal... E uma certa posição na vertical... Vai passar o tempo... Ela vai estar em outra posição... Na horizontal... E em outra posição... Na vertical... Vai estar casando... Vai estar correlacionando... As duas coisas... Vai ser sempre o tempo... Então... Muitas vezes... O que você... Tem que fazer... Para solucionar o problema... É descobrir o tempo... Dessa partícula passou... Ou ele dá... Ou você tem que descobrir... Entendeu? E aí... Eu vou explicar aqui... Com a dimensão dos êxitos... Isso é a primeira parte... A... A dimensão seria... É... Z... Y... X... Também? Isso... Isso... Só que entenderam que... Esses... Esses testes são... É... 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 Se não tiver... A chave na terceira dimensão... Acontece tudo... Do mesmo jeito... As três... Os três movimentos... Do meio de você... Tem... Somente uma velocidade... Você vai ter que apolar três velocidades... Se eu falar de bi-dimensão... Se foram pros são duas dimensões... Tem que falar de duas velocidades... Um meio... E uma só de uma... Entendeu? Mas a fórmula permanece o meio. A única desversa, o que tem que contar entre os três ou os dois é o tempo. Tranquilo? Só isso. Isso que é o que nós temos para a tela. Agora, nessa primeira dimensão extra, eu quis falar assim. O que é a dimensão extra? Existe um acelerador de partículas, lá na Suíça, que se chama LHC. O LHC, ele está fazendo pesquisa, vai destruir se o nosso mundo, na verdade, não é construído de várias dimensões. A gente consegue observar bem as três. Mas, tem uma ideia que eu só falo, é o seguinte. Uma coisa de papel, você sabe que é uma indissensura. Essa seria a dimensão da coisa de papel. Mas, se você der de longe, e observar somente a parte maior da coisa de papel, você vai me afirmar que ela tem duas dimensões. Mesma coisa, com uma caneta. Se você observar uma caneta muito fina, de longe, você só vai conseguir observar uma dimensão dela. As outras vão ficar escondidas. E aí, o questionamento deles é o seguinte. E se a gente que vive em três dimensões, na verdade, não está no mundo achatado? Achatado nas três dimensões. Assim como esse mundo aqui está achatado, é, mas a visualização é essa. Esse aqui é o mundo achatado, em uma dimensão. Esse aqui está achatado nas duas, que sobrou. E o mundo está esticado. E se as outras dimensões também não estiverem achatadas. O que eles fazem no RHC, é exatamente isso que eu brinquei. Eles botam um elétron, a lá tem outro elétron. E saber se no meio dessa colisão, você vai ter perda ou ganho de energia. Se vai surgir alguma coisa nova ou não. No meio dessa colisão, surgem novas partículas. E aí, a ideia é, se eu pudesse aumentar essa energia, é como se eu pudesse chegar perto e fazer um zoom aqui nessa dimensão que eu não estou chegando antes. Como se eu não me acostumasse. E o primeiro questionamento é esse. Você vê, a gente, antigamente, tinha visão. Uma merda, ela não é desenvolvida, porque ela sobra numa linha real. Nós somos mais envolvidos, não comigo, mas não comigo, porque ela consegue andar em duas dimensões. Ela fica sempre pesa ao plano. Eu já sou mais envolvido que a família, porque eu consigo voar, ajuda na minha aula. Aí, a minha costumabilidade foi o seguinte. E se tivesse um ser vivo, muito pequeno, mas tão pequeno, que ele conseguisse enxergar essa dimensão extra? E se ele pudesse caminhar sobre essa dimensão extra? Uma coisa louca. Mas nessa dimensão, o cara, ele não vai fugir? É, é o que o pessoal aprendeu. Se tivesse uma demanda, o que é a diferença que ele está? A verdade, ele não tinha pensado. Quando o tempo cai, ele precisa da pensão do metabolismo. Isso. Ah, eu gostaria de falar disso. Quando você pensa na zero dimensão, o tempo vai estar relacionado com o ser vivo ao metabolismo. Isso aí. Você falou que tem mais energia, o metabolismo vai acontecer mais rápido. E o tempo cai, o tempo vai estar mais rápido. E eu sei se eu quero saber, quando você ainda tem ultradia, qual é o que eu tenho que continuar, o caso, você poderia, o tempo, em 30 horas, no dia, no dia, no dia. Mas isso está me dando uma notação, não é? É, tem que fazer uma notação, não é? Mas isso aí é cíclico, não é uma coisa que vai, tipo, a Terra, a Terra não está perdendo energia para nada de Terra, então o nosso dia não pode diminuir assim, o que aconteceu é, que não é prazer, a energia, houve uma redistribuição de energia para a Terra, para a gente ir mais devagar. Na verdade, não tem a dia, a hora do dia é uma modificada toda hora, a gente tem um ano de sexto para corrigir isso, entendeu? A gente lembra do dia de março de janeiro, fevereiro, é pra corrigir isso. É sobre o excedente de dimensão, o tempo que ela faz dimensão. O tempo, é, a menina chega lá, quando a gente chega no espaço de tempo, entendeu? E na verdade a gente vive em quatro dimensões dele. Exato. Exato. É o que eles estão tentando descobrir, e o tempo passa por todas elas. É o que faz por todas elas. É, então é. Então, pra mim, pra gente descobrir se eles estão mais químicos ou uma sexta, você teria que... Mas a dimensão que eles querem saber é o seguinte. Se essa dimensão extra, como é que ela é, pode se comportar com o espaço, tem uma energia... Existem pesquisas. É, pode ser isso. Se eles tivessem um outro tipo de dimensão, nem quase até. Pô, legal, gostei. Mas, por enquanto, a gente procura aquilo que a gente conhece. Tem gente que pesquisa se o tempo tem duas dimensões. Por enquanto, a gente acha que há só uma régua. A gente diz sobre o passado, o presente e o futuro. Tem pesquisadores que colocam um jeito de imaginar que tem duas dimensões. Que a coisa não seria tão lógica assim. É, tem. Mas, é evidentemente o teor da relatividade, né? Não, evidentemente. Pelo contrário, a teor da relatividade, ela não fala sobre o tempo. Ela vai falar sobre se as coisas são simultâneas ou não. Cala a dor, por cima a dor, por cima a dor, por um movimento. Então, eu queria voltar mais a dor. Eu, enfim, de certa forma, sim. Só que o que eu vou falar aqui, sobre a dimensão ex, é mais essa questão de energia. E essa questão de escala. É... Eu, não é dividido em gente do terrestre, mas eu aceito a hipótese de eles existir. Né? Se existe um ser superior a mim, isso tem um pouco a mim com a religião também. Não tem uma importância. Se existe um ser superior a mim, é... Não seria razoável que ele tivesse uma dimensão... Ele deve aceitar que ele fosse passar a dimensão entre duas dimensões. E três dimensões ou mais. Mas, enfim, o fato todo ficou muito louco assim, né? O ser humano... É... Eu só caminho... Também tem essa. Eu só caminho na terceira dimensão com a ajuda de objetos. Será que eu não conseguiria caminhar nessas outras dimensões com a ajuda de outros objetos? Entendeu? É um pouco dessa brincadeira. Vocês estão tentando... Fazendo filosofia aqui com vocês. Né? É... Essas dimensões extras... Mas... A pesquisa que faz na aula de você é para tentar descobrir uma quarta dimensão espacial. Uma quarta dimensão espacial. Mas, existe gente que busca, em teoria, descobrir uma segunda dimensão temporal. Eu gosto muito dessa aqui. Eu acho interessante. Mas, isso tudo vai ter relacionado também com a escala que você está estudando. Se não fosse um ser humano muito grandioso, muito grande, do tamanho da galáxia. Será que é a física que acontece comigo, que sou do tamanho de uma galáxia? É a mesma física que acontece com um ser que... É verdade uma matéria? Um vírus? Não. Ah, não é mesmo a física. Agora acontece com as partículas que acontece com as partículas. Aí vocês vão ouvir comigo porque eu não falo de capital. Aí vocês vão ouvir comigo porque eu não falo de capital. O que eu estou discutindo aqui é uma filosofia em si. Eu não falo de capital. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos ver o que segue. Quando você vai falar da composição do movimento... Quando você vai falar da composição do movimento, você pode falar aqui, vou voltar ao tema do pensamento de um projeto. Quando você... Quando eu estava com um objeto na frente, perceba o quê? Quando você acompanhar a observação do seu objeto, você não tem que fazer muito com um discurso na cabeça. Você tem que acompanhar ele. O fato de você acompanhar ele, está relacionado com o fato de que ele anda para a frente com uma velocidade constante. Nessa luz normal, ele está sempre com uma velocidade constante. E uma vez que eu largo da minha mão, largo da minha mão, ele não... Ele não sente nenhuma outra força que faça ele seguir mais pra frente ou ser operado. Por isso que você acompanha, calma, com a cabeça, esse movimento. Mas o outro movimento que está escondido, é um movimento muito mais difícil de... Entendeu? ... ... O momento muito mais difícil de acompanhar, vocês vão perceber, é um movimento de queda. Se você puder acompanhar um movimento de queda com a sua cabeça, você vai sentir uma diferença. Você percebe que, como ele cai, o movimento é muito mais rápido. Você vê, olha o tempo que demorou Olha o tempo que se passou Você conta aqui, olha Só você fala um segundo, um segundo Você tá, olha Um segundo